Então, assim, começando pela parte do cabelo em si, do alisamento, qual que é a diferença do alisamento e da progressiva? Eu tô abrindo o módulo de tricologia porque lá eu consigo, eu tenho um slide que eu explico isso. Função, Patrícia, função, qual a diferença de função, de progressiva e de alisamento? Ambos alisam. Função é alisar, é mudar a forma, tá? Agora, o dano no cabelo, ele acontece um pouco diferente em cada um. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, relembrando essa parte aqui, tá? E por que que eu vou falar que isso tem a ver com a resposta do pH? Quando a gente olha esse slide da parte de cosmetologia, aqui a gente tá vendo o fiozinho de cabelo e a gente tá vendo os números da régua, né? Os números da régua dessa escala de pH. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui pra facilitar. Então, quando a gente entende que a régua do pH, ela significa o quê? Ela dá um entendimento de mensuração de quão ácido, quão ácida é uma substância ou quão alcalina. Então, quando eu vou pra direita da minha tabela, eu vou pro lado alcalino e quando eu desço pro lado esquerdo, eu vou pro ácido, tá? Então, assim, foram lá e definiram que quando a gente conseguia medir a quantidade de íons de hidrogênio e de hidróxido, né? De OH ou de hidrogênio, a gente conseguiria saber, né? Definir se uma substância, ela é ácida, se ela é neutra ou se ela é alcalina, tá? Quando a gente olha nessa régua, então essa régua vai até 14. A metade, que é o neutro, significa o equilíbrio tanto de íons de hidrogênio quanto os íons de hidróxido, de OH. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um equilíbrio, né? Um equilíbrio, inclusive, de carga positiva e negativa quando a gente tá no neutro, tá bom? Isso é o equilíbrio da régua de pH. O 7 é o equilíbrio. Entretanto, para o cabelo, o 7 não é neutro. O 7, ele é mais alcalino do que o cabelo gosta, tá? Lembrando que eu reforço, o cabelo não tem pH. O cabelo, ele vai, ao ser, entrar em contato com alguma coisa líquida, que sim, esse líquido tem uma faixa de pH, ele vai se sentir mais confortável nessa faixinha aqui, ó, entre 3,5 e 4,5. É por aqui que o cabelo fica neutro. Ele fica com as cargas neutralizadas. Para o nosso corpo, se eu pegar um copo de água e essa água for 7 ou mais, 7, 7,5, 8, tem água até que tem pH 10. Se o pH da água for 7 para cima, ela vai ser uma água boa para o nosso corpo, quando a gente ingere, toma. Tanto que é uma coisa que eu procuro olhar quando eu compro água. Se o pH da água é acima de 7. Por quê? A saúde nossa, o nosso corpo vai funcionar bem num pH de 7 para mais. Mais alcalino. Tá claro para você? Nuna, onde é que começa a acidez? E onde é que termina? A acidez, ela começa pelo início, ou pelo final? Calma que você já vai entender. Ó, o nosso corpíteo produz cabelo, o nosso corpo faz cabelo, certo? Para o nosso corpo estar bom, saudável, o ideal seria que as coisas que a gente toma, por exemplo, como a água, fosse alcalina para ajudar nessa alcalinidade. Tem coisas que a gente ingere que são ácidas, que são boas? Tem. O limão, por exemplo, é uma boa. Só que assim, se eu for tomar bastante líquido durante o dia, esse líquido teria que ser 7 para cima. Isso seria bom para o meu corpo, para a ingestão. Se eu pegar essa mesma água, que ela é 7, e eu lavar o meu cabelo, o meu cabelo não vai ficar tão feliz assim. Por quê? Porque a informação que eu trago aqui no slide anterior de tricologia é que o fio de cabelo, ele fica mais confortável, ele fica com menos frizz, ele fica com um aspecto mais hidratado quando a gente está numa outra faixa de pH, que é de 3,5 a 4,5. É por aqui, ó. Por isso que se eu lavar só o meu cabelo com a água, ele não vai ficar estático? Não vai ficar com frizz? Você vai conseguir pentear o cabelo se você só lavar o cabelo com a água? Quando a gente entende que, apesar de você falar, olha, na escala de pH, o 7 é neutro, esse 7, para o cabelo, ele não é neutro. Para o cabelo, porque o cabelo não gosta exatamente de pH 7. Com um pH 7, ele dilata, ele fica, a gente chama de oriçado, fica cheio de frizz. E aí a pergunta da Patrícia foi muito boa, que é falar assim, mas Luma, até onde vai a acidez, até onde vai a alcalinidade? Então, a gente tem que saber que, quando eu corro para o lado direito da tabela, eu vou falar, está ficando mais alcalino. Quando eu corro para o lado esquerdo, eu vou falar, está ficando mais ácido. Deu para entender, Patrícia? Sendo que existe um momento que é neutro, que é o 7, para os líquidos. Mas para o cabelo, o neutro seria 3,5, 4,5. Mas, Luma, como a gente vai perceber no cabelo que está alcalino? Isso que eu quero entender também. Simples demais. É frizz. É embaraçamento. Quando a gente está fora dessa faixinha confortável, aqui para o cabelo, que é 3,5, 4,5, o cabelo fica com frizz. Por quê? Porque a quantidade de carga negativa vai ser maior do que ele, vamos dizer assim, gostaria, que ele ficaria confortável. Por isso que, quando a gente vai pegar um shampoo, o shampoo está mais ou menos na faixa aqui, de 4,5. Eles estão mostrando aqui, 5, 5 e pouquinho. Os shampoos que são bem limpantes, que eles são os shampoos de limpeza profunda, tem shampoo que está no 7, 8. Entenderam? Automaticamente, quando a gente coloca um produto nessa faixa, ele vai provocar isso aqui, que é a dilatação do cabelo. Ele vai provocar a dilatação, que é essa imagem aqui, que está mostrando aqui que o cabelo vai abrindo, vai abrindo, vai espaçando, ou vai espaçando, né, a distância entre as cutículas. E conforme a gente vai indo para o lado direito, lembra que eu falei isso? Se a gente corre para o lado direito, a gente vai ter uma situação mais alcalina. Se a gente corre para o lado esquerdo, a gente vai ter uma situação mais ácida, tá? Acompanhamos até agora a questão do pH, gente? Quando o cabelo tiver muito ácido, ele está com, se tiver ácido demais o cabelo, ele vai estar com. Boa pergunta. A acidez, ela vai fazendo contração, contração, contração. Só que existe um ponto que a acidez também é corrosiva. Então, o problema da progressiva, que aí a gente vai entrar na resposta da progressiva. O problema da progressiva é que a gente vai vindo para esse lado esquerdo aqui, ao ponto que vai contraindo, contraindo, e começa a esfarelar o cabelo. Vocês não veem o cabelo com a progressiva começar a quebrar? Vai ficando rígido, rígido, duro, 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 e chega uma hora que ele se desfaz também. Vocês não têm produtos ácidos que fazem corrosão também? Você coloca na pele, não corrói a pele? Então, as extremidades dessa tabela de pH, elas significam perigo para a gente. Atenção. Por quê? Eu tive uma, eu tenho uma amiga, que é a Carol, que é a do livro aqui, que eu trouxe também para responder para vocês. Ela, um dia ela pegou no laboratório não vou falar o nome da marca, mas ela pegou no laboratório na época que ela dava aula lá, na universidade, o tal do shampoo, shampoo que alisava o cabelo. Vocês já viram isso aí? Aí ela foi lá com a fitinha, é, aí ela foi lá com a fitinha de medição de pH, colocou a fitinha de medição de pH no shampoo. O shampoo tinha uma acidez menor que um. menor que um. Extremamente ácido, né? Então, os lados, as extremidades da tabela, meu povo, vão causar alteração na forma do cabelo, seja por acidez, seja por alcalinidade. Tá claro pra todo mundo? Entendi. Tá, tá sim, ficou bem claro. E aí eu vou começar a responder a questão de alisamento progressiva. Causam o mesmo dano? Dano causam, os dois causam, tá? Então, lembre-se disso, toda alteração de forma do cabelo vai causar danos. Agora, o tipo de dano que acontece na faixa de alcalinidade aqui, pode ser um pouco diferente do que acontece aqui na faixa de 1 e 2. Aí eu trouxe até o exemplo do livro aqui, da Tricologia e Terapia Capilar, que, eu até marquei as páginas aqui, acho que é 158. Quando a gente entende a questão então da faixa de pH, a gente vai entender que os alisamentos tradicionais, os tioglicolatos, os hidróxidos, eles vão trabalhar na faixa de alcalinidade, eles vão provocar dilatação no fio de cabelo. Já os acidificantes, as escovas ácidas, elas vão provocar essa contração do cabelo. Tanto que quando eles vão fazer, nesse capítulo aqui fala de proteção térmica, eles fazem um estudo comparando os cabelos tratados com alisamento e com alisamento com tioglicolato e com formol, eles falam, olha, a resistência do cabelo de formol é maior. A resistência. Mas lógico que é. Por quê? Porque o formol ele faz como se fosse uma capa no cabelo, ele deixa o cabelo mais duro. então é mais difícil o cabelo ele ter ele fica mais durinho, mais rígido, certo? Só que o problema é que assim, o cabelo ele não foi feito para ser essa coisa cristalizada. Ele precisa ter a interação com a água, a interação com os nutrientes dos produtos, com os ativos, os ingredientes dos produtos. e aí o que acontece? Ele perde essa interação e ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais rígido, mais rígido, mais rígido e aí ele vai quebrar. Do lado do alisamento a gente percebe que esse cabelo ele fica ele fica mais mais amolecido entre aspas, ele estica com mais facilidade. Então quando a gente vai aumentando a alcalinidade do produto a gente vai deixando o cabelo com mais elasticidade, ele vai ficando mais elástico. Então o cabelo no caso dos produtos alcalinos ele pode romper por conta de excesso de elasticidade. O cabelo no lado ácido ele pode romper por falta de elasticidade. Tá claro isso pra vocês? O dano vai acontecer dos dois lados. A questão fundamental que eu sempre falo pra vocês com relação a progressiva é que os produtos utilizados na progressiva eles não tem ainda no momento que eu falo hoje não tem autorização da Anvisa pra serem utilizados de tal forma. Por quê? Porque por conta de segurança segurança principalmente lógico pra cliente é mas principalmente pra quem aplica pra quem faz várias vezes ao dia e várias vezes ao dia. de novo pra quem faz isso é um pra quem faz